Olá, eu sou o Rafael e vou mostrar para vocês como está o andamento da obra do Naube Vendas. Por aqui as obras estão em ritmo acelerado. Estamos a todo vapor, erguendo os pavimentos de cada uma das torres. Os próximos passos são dar continuidade às instalações elétricas e hidráulicas e iniciar a estrutura das áreas comuns do empreendimento. Quer saber mais sobre este projeto? Acesse o nosso site ou fale com o consultor. Legenda Adriana Zanotto